Olá, Brasil Esportes no ar nesta quarta-feira, dia 18 de março de 2015. Se você estiver a fim de ver jogos, hoje é o dia. Já começa na parte da tarde, pela Champions League, o Barcelona recebe o Manchester City e o Borussia Dortmund recebe a Juventus. Mais tarde tem Libertadores, Atlético Mineiro e Internacional jogam fora e o São Paulo tem um jogo decisivo diante do São Lourenço no Morumbi. Tem também Copa do Brasil com 11 jogos e a fantástica Copa do Nordeste. Mas o primeiro assunto é a Copa do Brasil. Vamos conferir como foi o começo do Santos fora de casa, diante do Londrina. É isso aí. Bom, o jogo foi lá no Estádio do Café e o nome do jogo não foi o Robinho, não foi o Renato, não foi o David Braz, mas foi o goleiro do Londrina. Quantas defesas ele fez, o goleiro do Londrina chama Vitor. Olha aí. E esse lance aí, o árbitro marcou o pênalti. Para ele a bola bateu no braço do Germano, ex-Santo, mas a bola bateu, foi no ombro. Vocês viram aí, né? E aí o Robinho vai cobrar o pênalti e vai fazer. O Santos que fez um gol fora de casa, começou com vitória a Copa do Brasil e após a vitória, o técnico Marcelo Fernandes falou sobre esta partida. Voltou a bola entrar, eu volto a dizer, parabenizar o goleiro. Excelente partida para mim, foi o melhor em campo. Criamos as oportunidades, infelizmente hoje não deu, mas está de parabéns minha equipe, que jogou muito bem, o pessoal da frente criou as oportunidades. E tem dia que é assim mesmo, a bola não entra, mas eu dou os parabéns para o meu grupo e está de parabéns. Isso é bom, André. O apito amigo ajudou o Santos dessa vez, né? Olá. Olá, Luciano. Um abraço para você, para todo mundo ligado na TV Aparecida. Eu acredito que foi um erro da arbitragem, assim, não colocaria, assim, numa intenção de prejudicar o Londrina, não. O lance foi muito difícil. Se você olhar, se imaginar de longe, o árbitro naquele instante ele tinha que decidir. E o Germano fez o quê? Ele ergueu o braço para alcançar a bola, mas ela bateu no ombro. A infração não existiu, mas o árbitro teve uma fração de segundos para decidir o que era correto. E nós tivemos o replay para a gente observar que não foi pênalti. Mas, apesar disso, o resultado acabou sendo justo. O goleiro fez uma grande partida. O Santos jogou muito mais. Merecia até se classificar nesse primeiro jogo. Então, acabou ficando de bom tamanho esse resultado dessa partida. Ele levantou o braço, né? É. Realmente ficou difícil para o árbitro. Vamos lá. Vamos, então, falar dos jogos que vão acontecer hoje pela Copa do Brasil. 11 jogos. Olha lá. Lagiadense joga contra o Dragantino. O Remo joga contra o Atlético Paranaense. O Interporto joga contra a Chapecoense. O Real Noroeste enfrenta o Criciúma. Águia Negra joga contra o Paissandu. Princesa dos Solimões enfrenta o Figueirense. E como é primeira fase, como é primeira fase ainda, quem perder em casa, pela diferença de dois gols, fica fora. É isso aí. Bom, o Flamengo recebe no Maracanã o Brasil de Pelotas. No jogo de ida, o Brasil de Pelotas perdeu, né? Para o Flamengo, com dois gols o Alexandro e o Pará. Eles fizeram os gols da vitória do Flamengo. E, André, desde 1989, o Flamengo não sabe o que é ser derrotado na primeira fase. Lembrando que o Everton e o Arthur Maia retornam para esta partida depois de lesões. Eu acredito que o Flamengo vai confirmar a sua classificação. Fácil não vai ser, porque o Brasil de Pelotas não tem o time bobo. Por detalhes, acabou perdendo a primeira partida no Rio Grande do Sul. E promete dar trabalho para o Flamengo. Mas o Flamengo tem mais time e é favorito para conquistar a classificação. E agora confira o Pronto Falei. E aconteceu esperado. O Ronaldinho está tomando dinheiro dos mexicanos e não está jogando nada. Ele ganhou o apelido no México de Robaldinho. O Querétaro, inclusive, treinador, está afastando o jogador das próximas partidas devido a sua indisciplina. Ele se atrasa nas apresentações, se atrasa nos treinos e na hora das folgas ele promove festas na mansão que ele tem lá na cidade do Querétaro. É lamentável essa situação. O Ronaldinho não precisava fazer uma situação dessa. Ao mesmo tempo, ele está passando os dirigentes desse clube mexicano para trás. O esforço que eles fizeram para contratar o jogador. A torcida que se ilude esperando ver ele jogar. E ele só está apenas roubando dinheiro do clube Querétaro. Digo roubando porque essa é uma frase comum no futebol de jogador que se aproveita de um clube apenas para ganhar dinheiro. O Ronaldinho poderia desconfiar e encerrar logo a carreira para não apagar as coisas bonitas que ele fez no futebol. Pronto, falei! Primeiro intervalo aqui no Brasil Esportes. E ainda hoje vamos falar muito de Libertadores, da grande vitória do Corinthians ontem fora de casa e da grande missão hoje do São Paulo diante do São Lourenço no Morumbi. Voltamos já! De volta ao Brasil Esportes e agora vamos conferir se você vai aparecer na nossa torcida nesta quarta-feira. Começando com a Adriana, nos olhos da Adriana, lá de Campos Belos, Goiás. Valeu, Adriana! Juan Frank Lampard, lá de São Luís do Maranhão, tem nome de jogador. E ele joga no Chelsea, né? Valeu, Juan! Luiz Paulo e Zé Augusto, de Belém do Pará. Zé Augusto é jogador do Papão. Lá de Anápolis, Maria Luísa. Valeu, Maria! Matheus Ferreira Alves, lá da Paraíba. Reinaldo de Bocaína, São Paulo, já estão preparados. Estão com a camisa do Santos, né? É isso aí. Não, do Atlético Mineiro. É Atlético Mineiro, mas tem um dos Santos lá. Não. Tem não? É verdade. Tem sim. A verdade é tudo Santos. Perdão. Eu te perdoa, André. Próximo. É que eu vi o banco aí. Renato, de Olindina, Bahia. Lembra do Tiago? Já que Silva, não? Até com a camisa do Paris Saint-Germain. E tá com a camisa do Paris Saint-Germain. Ricardo e Cauã, os dois estão de Fortaleza, Ceará. Sirlein, lá de Bocaiuba, Minas Gerais. Olha aí a montagem da Thaís Mariano, de Conceição do Mato Bento, Minas Gerais. Essa é, Galo. Essa é. Tá preparada para hoje. Valeu, Thaís. Vanderline e o Eder, eles estão de Vila Rica, Mato Grosso. É isso aí. Vamos falar agora um pouco de Libertadores? Porque ontem, né? O Corinthians conquistou uma importantíssima vitória. Mas vamos conferir aqui os resultados e os jogos de hoje. Vamos lá. Pela terceira rodada, o Colo-Colo venceu o Atlas por 2 a 0. E o Santa Fé joga hoje contra o Atlético, 10 horas da noite. Grupo 2. O Danúbio perdeu para o Corinthians ontem, né? E o São Paulo joga hoje contra o São Lourenço, 10 horas da noite. Pelo grupo 4, o The Strongest goleou a Universidade de Chile por 5 a 13. E o Emelec, fora de casa, enfrenta o Internacional. O Tigres goleou ontem o São José por 4 a 0. E o River Plate só joga amanhã contra o Juan, às 8 horas da noite. Pelo grupo 7, o Estudiantes joga hoje contra o Libertar. E o Atlético Nacional só joga amanhã contra o Barcelona. O Esporte Cristal jogou ontem e perdeu para o Racing, 2 a 0. E o Deportivo Tátira joga hoje contra o Guarani. Então está aí. Vamos então falar do Corinthians que segue 100% na Libertadores. Venceu ontem o Danúbio por 2 a 1. Olha aí, aos 16 minutos o Christian Gonzalez vai derrubar o Elias. Pênalti. Pênalti. Pênalti, claro. Renato Augusto vai bater por cima do gol. Mas o Corinthians não se abateu e aí o Guerreiro, que estreou ontem, fez esse golaço. Agora ele segue com o maior artilheiro estrangeiro da história do Clube. Passou o Tevez. E aí o Felipe. Vamos ver o gol do Felipe. Aos 34 minutos o Felipe vai fazer esse gol de cabeça após o cruzamento do Fagner. 2 a 1. Olha aí. E aí nos minutos finais o Gonzalo vai arrancar, fazer uma linda jogada individual e vai diminuir o placar. Então 2 a 1. Vitória do Corinthians diante do Danúbio. André, pelo que a gente está vendo aí nas partidas da Libertadores, algum time consegue tirar o título do Corinthians esse ano? É ainda muito cedo, porque no momento que afunilar, aí estarão os melhores de cada grupo. Então aí o Corinthians vai enfrentar a Emelec, aí o Corinthians vai enfrentar a Boca Juniors. Então a situação tende a ficar um pouco mais difícil. É lógico que o que o Corinthians está enfrentando é teoricamente mais difícil do que os outros estão enfrentando nos outros grupos. Então o Corinthians, neste momento, tem o status de favorito da Libertadores. É isso aí. Bom, hoje o São Paulo tem um jogo importantíssimo diante do São Lourenço no Morubi. E o escolhido para chamar a torcida foi o Paulo Henrique Ganso. Acho que primeiro é passar confiança para o torcedor, saber que um jogador tão importante, camisa 10 da sua equipe, está focado nessa partida e quer levar essa vitória para o torcedor. E é difícil você colocar um garoto aqui para comentar, pelas perguntas que foram feitas aqui, vocês acabam pegando os meninos. São campeão, time que na última partida, apesar de ter perdido, criou inúmeras oportunidades de gol. A gente tem que ter a cabeça no lugar, saber que a gente tem que vencer, não entrar em confusão, não entrar em briga, só fazer o nosso melhor. André, você consegue arriscar um placar para essa partida de hoje? Qual time está com mais sede de vencer? Os dois estão com uma sede tremenda, só que a responsabilidade maior nesse jogo é a do São Lourenço. Então, o São Paulo tem que jogar com o desespero do adversário. Eu acredito que o São Paulo não perde esse jogo lá hoje. É isso, então vamos conferir como que o São Paulo entra em campo hoje, mais tarde, no Morumbi. A única dúvida do Muricy, André, é quem vai jogar ao lado do Pato? Centurion, o Luiz Fabiano ou o Allan Kardec? Olha lá, Rogério Senne, Bruno, Rafael Tolói, Edson Silva, Carlinhos, no meio de campo, Denilson Souza, Ganso, Michel Bastos, Centurion e Alexandre Pato. Bom, a gente colocou um Centurion, mas eu tenho como colocar os outros dois. Mas para você, qual seria a opção correta? Centurion, Luiz Fabiano ou Allan Kardec? Eu colocaria o Allan Kardec e eu acho que o Muricy vai colocar o Luiz Fabiano. É isso aí, último intervalo aqui no Brasil Esportes e a seguir, o assunto é internacional, que vai jogar fora de casa, diante do Emelec. Voltamos já. De volta ao Brasil Esportes, agora vamos registrar os primeiros torpedos, André, vamos lá. É, deixa eu mandar um abraço aqui para o radialista Raí Alves, na Rádio Ativa FM de Piracuruca, lá no Piauí. Obrigado, Raí, pela sua participação, obrigado pela audiência. André, o que está faltando para o São Paulo engrenar na temporada? Joviniano, de Santa Rita, na Bahia. O que falta? Falta resultado, né, na Libertadores, resultados nos jogos mais expressivos, porque o São Paulo só ganha nos pequenos, né, lá de São Paulo. E precisa convencer também em outros jogos. André, qual a maior dificuldade do São Paulo hoje? Gleidson Mota, de Sobral, no Ceará. Eu acho que a maior dificuldade, o adversário de São Paulo que ele tem ultimamente é ele mesmo, né? Eu acho que é um bom posicionamento do Ganso, uma regularidade do Rogério Senne. Rogério Senne faz uma partida boa, na outra já não faz. Os atacantes também, né? Eu acho que ele pode deixar outro jogador bater pênalti. Não precisa disso, o Rogério Senne não precisa fazer mais gols na carreira. E os outros treinam, os outros estão mais no ritmo. Então, não precisa se expor dessa maneira. Então, o Rafael Tolói ser um pouco mais calmo, mais tranquilo, mais cadenciado no jogo. Então, precisa dessas coisas pra ir ajustando. Oi, Luciana. Hoje estarei torcendo muito para o meu São Paulo na Libertadores. Kelly de Aquidauana, lá no Mato Grosso do Sul. Aquidauana, que tem aquidauanense. Que disputa o Campeonato Mato Grosso. Lê o último, André, porque tem muito assunto ainda. André, você acredita na classificação do São Paulo para a próxima fase da Libertadores? Genilson Santos de Canindé, Sergipe. Acredito. É isso. E vamos falar agora do Atlético Mineiro, que faz hoje o seu jogo da vida. O goleiro Vitor falou sobre essa partida. Espero um jogo difícil, um jogo complicado, mas... Espero que a gente consiga fazer uma boa partida também. Competência e qualidade pra isso que a nossa equipe tem. Temos que encaixar o nosso melhor jogo, jogar com muita concentração e entrar em campo como se fosse realmente, não é um jogo de classificação, mas uma final de Libertadores pra gente. Porque se a gente tem objetivos dentro da competição, a gente tem que conseguir pontuar nesse jogo porque é de extrema importância pra gente sair com resultado positivo na Colômbia. Isso é bom. Uma das armas do Atlético Mineiro para derrotar o invicto Santa Fé, André, é o retorno do lateral Marcos Rocha e do argentino Lucas Prato. Pode fazer diferença hoje? Pode. Pode fazer diferença sim. O time estará mais equilibrado. O time estará mais forte, tanto na lateral direita quanto no ataque. E eu não duvido do Atlético Mineiro. Depois das viradas no ano passado, de revertendo aquelas situações, eu acredito que o Atlético Mineiro possa sim conseguir o resultado. E se não ganhar lá, pode esquecer. Só pode pensar no ano que vem. Esse jogo aí é do Santa Fé, que goleu o Colô-Colo, né? A maior característica do Santa Fé, qual que é, André? Olha, o Santa Fé é um time muito forte em casa. Só perdeu um jogo em casa nessa temporada. Então é complicado esse jogo. Vamos falar agora do Internacional. O Emelec e o Internacional fazem jogo decisivo nesta quarta-feira. O técnico do Inter comentou sobre essa partida. Vou colocar no campo, dime que haja melhor para este jogo. Também não significa que o Inter vai jogar sempre assim. Tem que ver o adversário. Também sabemos que temos alguns jogadores importantes que não estão. caso o Dali e caso o Nilmar, que condicionaram um pouco a formação da equipe. E acho que o Inter está forte, está bem e está preparado para fazer um bom jogo. André, o Internacional é o time brasileiro que vai ter vida difícil hoje ou não? Acredito que o jogo é mais complicado ainda, né? O Emelec, para mim, é mais forte que o Santa Fé. Os dois jogos dos brasileiros fora de casa são extremamente difíceis. Mas do Internacional um pouco mais, em virtude até dos desfalques do Inter. Para fechar a Copa do Nordeste, vamos conferir os jogos que vão acontecer hoje. Olha lá. O Vitória vai jogar contra o Confiança, pelo Grupo A, e a América de Natal contra o Serrano. É, o Vitória já está classificado e a América de Natal só depende dele. Pelo Grupo B, Esporte joga contra o Sampaio Correio, o Socorrense contra o Coruripe. Só o Socorrense não tem chance de classificação. Pelo Grupo C, Motoclube joga contra o Piauí e o Salgueiro contra o Náutico. O Motoclube só depende dele para se classificar. Salgueiro e Náutico um mata o outro. Grupo D, River joga contra o Botafogo da Paraíba e o Fortaleza contra o Ceará. Fortaleza e Ceará já estão classificados. É só para definir quem vai ser o primeiro do Globo. O Fortaleza, com empate, se mantém na primeira colocação. E pelo Grupo E, Campinense joga contra o Bahia e o CRB contra o Globo. O Bahia está classificado. Campinense e CRB têm chances de classificação. E o Campinense só depende dele. É isso aí. Será que existe um programa mais completo que o nosso, André? Ah, difícil. Hoje teve tudo. Libertadores, Copa do Brasil, Copa do Nordeste e para fechar Torpedos. E para fechar tem mais Torpedos. Um abraço para o Ícaro de Fortaleza que está acompanhando o nosso programa. Lembrando que ontem o Claudinei Oliveira foi confirmado como novo técnico do Vitória da Bahia. Ele saiu do Atlético Paranaense e foi para o Vitória. E o Marcelo Martellotti voltou para o Atlético Goianiense. É isso aí. É isso aí. Quero agradecer a participação de todos vocês. Voltamos amanhã, meio-dia, horário de Brasília. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.